desse aqui de papinha, que eu tenho aqui na Alemanha, tem três tamanhos de potinho de papinha e eu perguntei pra Mari qual era o tamanho que tinha aí no Brasil, né? e ela disse que o maior de vocês é o menor meu é nove centímetros esse aqui, que é o que vocês tem aqui eu tenho um aqui de doze quase treze mas então eu vou fazer com o nove, que é o que vocês encontram mas depois disso aqui, é isso que eu quero deixar assim, sempre frisar pra vocês não ficar dependente só de medidas, tá? vocês vão fazer esse aqui, depois vocês podem fazer um grandão de vários tamanhos, né? Rosane, Valu, Oi Ceci, Nandinha, já falei oi pra Nandinha, né? Tatiana e Cadence, será que o senhorzinho tá lá? hoje de manhã na aula da Fravinha ele não tava, né? então, ó, vou fazer assim bem pequenininho olha a diferença, ó do que tá lá na foto e desse aqui a diferença é grande, né? oxe, toma cuidado então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a cabeça pra ela secar um pouquinho gente, uma outra coisa que eu queria falar é que esse que eu fiz lá eu não usei a tampa do potinho eu fiz a tampa dá uma olhadinha, ó esse aqui eu tinha começado ano passado que eu ia dar essa aula até hoje nada ó, dá uma olhada, ó de biscuit, ó não tá pronto ainda não, esse aqui, tá? mas eu fiz a tampa de biscuit vendo? mas como vai muita massa hoje eu vou fazer ela com a tampinha mesmo, tá? vai dar certo também então, ó eu usei uma bolinha número 40 e minha massa marrom eu peguei uma marrom chocolate mas misturei com branco pra ela ficar bem clarinha deixa eu colocar bem aqui na mesa leão branco que ela fica bem ah, vocês viram meu avental condor eu recebi hoje por isso que eu tô usando só pra estrear e o... e eu coloquei um pouquinho de amarelo ocre porque eu gosto dele um pouquinho ocre então, a primeira coisa nós vamos pegar uma massinha pra fazer a cabeça também pode fazer igual aqueles ursinhos que eu ensinei né, o marrom e rosa a menina sem sem ele tá peludinho, né eu gosto assim de dar a ideia igual quando eu ensinei o papai noel no... no despertador gente eu expliquei não era pra vocês sem colocar no despertador aquele papai noel podia tá sentado em pé deitado de todo jeito ele poderia tá porque ele é bem fofinho então, ó o tamanho que vocês quiserem vocês vão fazer gente não fiquem presas ó eu vou usar a 40 porque você vai medir o tamanho da tampa e vai deixar o... o tanto sabe que aqui vai... vai massa, né e vai deixar o tantinho pra ficar o pescoço, né então ele tem que vocês vão a tampa que vocês têm vocês vão medir aqui e deixar um espacinho pelo menos de um dedo se tiver maior use em bola maior use o que vocês têm opa não tá zerando ai já tinha já o Nelly só não tinha o avental eu mora eu sou de São Bento eu já tive o patrocínio da Condor há 15 anos atrás eu morei lá isso nossa não tá zerando aqui, gente eu vou vou medir pela bolinha até melhor que vocês já a minha é de 40 porque aqui é o tamanho pra minha vocês vão medir colou fazer aqui vocês tem então vocês vão pegar uma bolinha de massa e isso zerou ó eu tô com uma bolinha 40 eu vou colocar um pouquinho a mais só de bolinha de massa tá ela vai dar 30 gramas pra bolinha 40 tá é um pouquinho só a mais da medida daí vocês fazem a mesma coisa tá se vocês vão usar 50 igual se eu vou fazer um de azeitona vocês vão fazer com a cabecinha pequenininha né vocês vão medir na tampa e deixar um espacinho sobrando a minha de papinha um espacinho sobrando pro pescoço só vou cobrir só cobrir tá com massa ela é bem redondinha e mas tem que deixar não pode cobrir assim com pouquinha massa porque depois eu vou fazer os pelinhos tá vocês podem também fazer lisinho gente é sempre assim só a ideia e o depois vocês usem a criatividade minha balança está está filha fraca trocar de filha gente só um pouquinho de filha o o o a a Vou explicar depois tudo de novo Assim um pouquinho do início Porque essa parte eu não vou pôr no YouTube Quando eu tava ali Tinha umas novatas Cadê elas? Quando eu tava só olhando Então, meninas, ó Então, ó A gente vai fazer esse urso Igual tá lá na foto Num potinho longo O que eu fiz, né, lá da foto Ele era num de azeitona Então, vocês vão fazer No que vocês têm Eu tenho uma aqui Que a Mari me passou Que é uma medida que vocês também encontram no Brasil Tá? Um de papinha com nove centímetros A tampinha minha tem cinco centímetros Então, vocês vão Dependendo qual vocês vão fazer Vocês vão pegar uma bolinha de isopor Medir ela aqui Na tampinha Pra não ficar dependente do tamanho Pra fazer O tamanho que vocês quiserem Porque aqui Cabe só docinho Se vocês fizerem maior Anny, você não é novata Se vocês fizerem maior Daí vocês sabem medir Vocês colocam aqui no meio E deixam um espacinho pro pescoço, né Que é aquele pompomzinho lá Aquele babadinho de roupinha De papai noel Então, eu tô usando aqui Nesse meu de cinco centímetros Uma bolinha quarenta Eu só vou encapar ela Deixa eu até tirar, gente Fabi, tarde, mulher Você vai no show hoje, né? Nem convida Deixa eu ver Ó, tô com trinta gramas de massa Pra uma bolinha quarenta, tá? Se vocês vão usar uma bolinha maior Vocês aumentam só um pouquinho de massa Porque não é pra modelar É só cobrir Só cobrir a bola Mas deixando um pouquinho Pra poder dar aquelas beliscadinhas Pra ele ficar assim Com um peludinho Um ursinho mais peludinho Mas, se vocês querem deixar lisinho Igual aquela bailarina Que eu ensinei A Marrom e rosa também Também pode deixar Então, só cobrir E deixar bem redondinho E A Neidinha novata também Agora tudo novata, né? Tava correndo de quem? Áurea Ó, Beatriz é novata Assim O resto tá tudo fingindo Olha aqui, ó Então, agora vocês vão pegar Colocar já assim, né? Pra ver Que ladinho Apesar que ele vai ser todo redondinho, tá? E... Já marcar Pode ser com o dedo Aonde vai ser o focinho Assim Oi, Ingrid Cláudia Olha só Só dá uma marquinha Só pra você depois não beliscar aqui, tá? Até poderia beliscar, né? Mas é um trabalho Em vão Então Faz um furinho Eu no meu Coloquei igualzinho A A minha bailarina Eu coloquei massinha Assim Coloquei massinha No... Nos olhos, tá? Só um furinho Pra depois A gente colocar Mas ele vai Então agora vocês têm, né? Existe muito jeito, né? De fazer aquele espelhinho Beliscar, né? Com tesoura Com palito Com agulha Eu vou Fazer com pinça Eu acho mais rápido É assim Eu acho... Esse aqui Eu fiz com agulha Mas sabe Quando a gente tá com mais tempo A gente faz uma coisinha assim Mais Então vocês vão lá Beliscar ele inteirinho Quem tem criança Que ajuda Eles adoram fazer isso, né? Beliscar aqui Tatiana Também novata Bem-vinda Tatiana Luciane Lucian Nasce Também novata, né? Ou mudou de nick Então lá Vai beliscando tudinho Pode ser com... Eu acho assim O efeito bem mais bonitinho É daquele do... Da agulha, né? Quem já fez Cartãozinho de papel vegetal Tem esse aqui, ó Ixi, cadê? É umas agulhinhas Já Um monte de agulhinha Olha como fica mais bonitinho, né? Só que é um trabalhão Que só Deus Pra ter verdade Ó Vários pelinhos Então Daí vocês vão colocar Ele aqui, né? Pra saber a direção Que ele tá, né? Então Pra esse tamanho Meu de rostinho Eu vou fazer Um focinho De Oi, Michele Vou fazer um focinho De 5 gramas, tá? Eu fiz ali Um focinho branco Mas vocês podem fazer Um bege, tá? Ah, tem gente Que tá sem som Porque às vezes Esqueceu o som De ligar, né? Eu já vi tanto Teve um aqui agora Não foi? Às vezes Até tá apertado Aquele negócio lá Pra tirar o som, sabe? Tá o xizinho Lá na caixinha Tô com 5 gramas Aqui, tá? Vou fazer Bem gordinho Aqui o focinho Fica fofo Eu acho Assim Igual até Aquela ursinha Bailarina Que eu ensinei Se eu fizer Ela beliscadinho Vai ficar linda Eu tô vendo A Patrícia Salles Falar nisso Patrícia Depois você me chama No Face, tá? Tem uma coisa Pra te perguntar Ó Então Vamos colocar ele aqui Né? Poderia ter Marcado aqui Mas aí, ó É um desperdício De tempo Né? Agora nós vamos pegar Uma esteca De preferência Aquela gravatinha Boquinha Depois a boquinha Também Vocês que sabem Tá, gente? Não precisa Seguir essa boquinha Não, tá? E vamos furar Mas daí eu vou fazer Pra ficar uma diferente Não igual a boquinha De todos, né? Aqui E vou pegar E vou pegar um boleador Pequeno Que caiba aqui De preferência Esses que tem Uma curvinha Oi, Vilma Aí eu lavo Na máquina De lavar louça Pra tirar o Aqui, ó O cheiro Mas eu já vi As meninas Postando alguma coisa Lá Ó Esse aqui Que é viradinho Quando você faz Assim a boquinha Ele levanta, né? Opa Aqui Ele levanta O lábio, ó Ó Então você pega A estequinha Lá de gravatinha Dá um cortezinho Aqui no meio, ó E se possível Que eu acho Que também fica Bem fofinho Você pegar Você se convidou Pra vir na minha casa, Gina? Bem-vinda O marcador de boca É bem-vinda, gente A Lili vai vir Aqui em casa Em janeiro A Lili do Rio, né? E daí eu convidei As meninas Que moram aqui na Europa Quem quiser vir É muito bem-vinda, ó Tá? E antes de secar Vocês pegam Uma massinha vermelha Ou pode ser Depois que secar Vocês pintam, tá? Mas pintar Corre o risco De Fausta Maria Alves Obrigada, Fausta Entra também Não tá conseguindo entrar Tem um monte de gente Que não tá conseguindo entrar Que eu acho que não tem, ó Vou pegar uma gotinha Lá de vermelho E vou Fazer aquele mesmo Movimentinho, ó Pra ficar parecendo Uma linguinha, ó É, então Pergunta pras meninas Eu já vi alguém falando Eu coloco no Ai, Rosane Vem na mala da Lili Vem sim Então, nós vamos deixar ele prontinho Ela vai pra ir pra Portugal, né? Ela tem uns compromissos E vai dar aula lá E daí Depois ela quer conhecer a Alemanha Então a gente faz uma festinha aqui Quem sabe a gente dá uma aulinha online Não, não precisa brincar não, Gina Você é bem-vinda Apesar que Tipo, aqui na Alemanha Não tem casinhas de cachorro Ela tá brincando Bem-vinda Todas são Então Então aqui Eu vou pegar Agora eu vou fazer um nariz O nariz um pouquinho grandinho Tá? Vem Pode passar Se for no norte da Itália É bem pertinho de mim A Gina Acho que nem sabe isso Porque a Gina é portuguesa, gente Ela não é brasileira E eu acho que Portugal também não tem Brincando, Gina Brasileira é assim mesmo E nem que tivesse, gente Janeiro É tanta neve Olha Eu tô com 0,7 miligrama Tá? Quem não tem essa de precisão Pega assim um Mede, né? Pra que ele fique grande Mas nem tanto também, né? Que ele não é pinóquio Ai, Fabi Mas tenha fé Ainda tenho esperança Que vocês vêm pra cá Deixa eu ver A Cristiane Silva Tá me escrevendo lá Ó Eu vou pegar Dar uma apertadinha aqui, né? Vem, Anne A Suzane Sullivan Também daí Também já disse Que vai vir pra cá Pra Europa Eu conheço Flórida Não Mas eu conheço Nova York Você mora em Flórida, né? Então Vamos lá Você vai medir Que ele não fica Assim tão narigudo Mas também Com o nariz pequenininho Porque quando é A ursinha Fica mais bonitinho Com o nariz menor Mas o ursinho Não Mas o frio, gente É só se eu for pra fora Aqui dentro da minha casa As meninas vão vir E vai tá 25 graus Aqui na Alemanha Primeiro do primeiro mundo Aqui não é que nem Alguns países, né? Que o frio é tanto Dentro quanto fora Igual aqui na Europa Eu acho que Portugal Espanha Aqui na Alemanha não Ó Vamos lá Vou colocar a massinha, tá? Ai, Dejane Oi, a Gina Ai, a Gina Tava achando que era dela A gente tem a Gina brasileira E tem a Gina portuguesa Ó a Ale A Ale tá aí, ó A Ale tá aqui Pra não me ajudar A não mentir A Ale sempre vem aqui Já veio aqui Com menos 20, né? A Ale E na minha casa é quentinha Se atolou na neve Tadinha da Ale Ela veio no Natal Passar o Natal Comiga no passado Quase que não chega, né, Ale? Ó Eu vou fazer bolinha, tá? Pra colocar no olho Vocês podem A Lili diz que quer vir aqui Nessa região da Alemanha Por causa do Que eu moro atrás da floresta Que é a caixa da chapéuzinho vermelho Tá louquinha Pra conhecer, ó Tá Então eu coloco Só uma orelha, gente Porque Depois ele vai O gorro É que esse negócio De horário de verão, né, Ana? Eu também Tinha confundido Agora eu vou usar Só uma graninha Porque eu vou fazer Só uma orelha A Cristiane Tá me escrevendo Lá no Face E não vem aqui Lê em falar nisso A Lê tirou foto Do lago Atrás da minha casa E ele fica igualzinho O mapa do Brasil A Lê não me mandou Essa foto até hoje Porque ele tava coberto de neve E foi assim Bem legal Ó Eu vou colocar a metade De uma corzinha Mais clarinha Tá? Beige ou branca Esse aqui eu vou fazer Com branco Tá? E vou apertar Pronto Tenho De minha orelha Que é única Essa orelha, né? Que a outra Eu não preciso Porque a outra vai Aí eu quero Pode Deixa Eu vou passar Minha listinha Quando você vai Para São Paulo Tá? Vamos lá Picotar, né? Essa culpa Sempre sua Lê É A parte ruim Desses bichinhos Picotadinhos, né? Às vezes a gente faz Também É Coelhinho É que no final A gente não tá aguentando Mais picotar Mas alisar Não dá, né? Mas Aqui, ó Só uma orelhinha Picotar Picotar Ela também, né? Porque tem que fazer Isso logo Quando termina Porque depois Ela seca Não dá E eu já vi Também gente Que picotou Depois E eu não sei Fica esbranquiçado Os cortes Não fica o mesmo O corte Ah, e eu coloquei Eu coloquei Uma grama Só O O O Rose No focinho Só não Achei até Bastante Você vê assim O que você acha Assim que não fica Muito O Narigudo Então tá Então tá Então agora Se eu continuar Beliscando Se eu tivesse Uma curica Pra ir beliscando Pra mim, né? A Rosane Diz que quer ser Minha curica Do biscuit Né, Rose? Então, ó Agora como que vocês Vão fazer Gente Vou explicar Pra vocês Caso vocês Tenham um potinho De um outro Tamanho Tá? É assim Vocês vão pegar Vão medir Por exemplo Esse aqui Ele tem nove Mas ele tem nove Com a tampa Então aqui Que essa parte Que não vai aparecer Ele tem oito centímetros Tá? Daí Ele tendo Oito centímetros Eu vou deixar Para Eu vou dividir aqui No meio, né? Que fica quatro E vou colocar Tipo Ó Ele com oito Eu vou deixar Ele cinco centímetros Casaco E só três centímetros De corpinho Tá? Daí tipo Se você tem Um de De Quanto que Depois me fala O tamanho do de azeitona Que vocês tem Daí tipo Se vocês tem Um de vinte Né? Grandão Daí vocês Deixam Tipo Quinze Para o casaco E só cinco Para a partezinha De baixo Tá? Sempre Não metade Um pouquinho Menos Tipo Três quartos Para a parte De baixo O floque No urso Quem que fez? A Fabi fez Né? Mas não Você fez no cavalo Né, Fabi? No urso Eu não vi Ninguém Fazer não Mas a Fabi Fez no cavalo Eu fiz Eu fiz branco Mas você pode Fazer beijinho Tá? É que eu não Tô com a minha Massa pele Aqui Nossa Minha régua Tem que ficar Aqui Então agora Vocês vão pegar O mesmo tom Que vocês fizeram O urso O mesmo tom De marrom E cobrir Como eu disse Né? Três quartos Do Do tamanho Do pote Porque o casaco Tem que ficar grande Ele não tem calça Aí eu tô vendo lá As meninas perguntando O que aconteceu Com o Eric Ontem Eu até coloquei No grupo Ele jogando futebol Caiu E quase quebrou A perna Não quebrou Mas tá todo Enfachado Não consegue nem Nem andar Nossa Não precisava Tanto Né? Ó Então esse aqui Que é o oito Só três centímetros De Dessa partezinha De baixo Eu vou abrir Uma massa Assim grossinha Passar um pouquinho De cola Eu passo cola Branca Mesmo Quando eu uso Em pote Porque não tem como Descolar Porque depois Vai o casaco Vai tá todo Não é só uma partezinha Né? Não é só uma partezinha Então ó Vou fazer aqui Uns três centímetros Pra esse Tamanhozinho Né? Você tem Quatorze centímetros Ingrid O seu vidrinho Então Daí você faz Assim Se eu Deixa eu ver Seis Você deixa Aqui sete Você deixa Aqui nove E o restante Você faz A parte de baixo Tá? Cinco A parte de baixo Então Agora Ela vai Picotar 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 Escolhe uma parte Escolhe uma parte Da frente Não Porque tem Um É Tem Tem uns Que encaixa Aqui Isso eu já vi Muita gente Passar por um Perrengue Horrível Né? Pegar E fazer Assim Colocar Fazer Uma Tipo A decoração Do pote E depois Encaixar A tampinha E a tampinha A cabeça Ficar Nas costas Né? Então Nós tem Que medir Certinho Depois Onde vai Colocar A cabeça Tá? Eu vou Colocar A cabeça Depois Então Vocês Tem Que Isso é Um Detalhe Assim Muito Importante Hein? Eu já vi Tanta gente Sabe Fazer Coisa Assim Que o Pote Vai Coberto Todinho E tem Pé Perna E Depois A hora De encaixar A Cabeça Ficar Pra Trás Pro Lado Fazendo Guirlanda Falar Nisso Olha Olha a Plaquinha Que eu Fiz Ano Passado Gente Aqui Ó Que nós Vamos Fazer Sábado Isso Aqui Isso Aqui Nós Vamos Fazer Sábado Ó É Uma Grossinha Mas Não Precisa Ser Muito Grossa Não Tá 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 Lá Vocês Vão Picotar Tudinho E Essa Aqui Vai Ser Minha Parte Da Frente Então Eu Vou Pegar Uma Estequinha Gravatinha E Vou Simular Como Se Fosse A Perna Dele Tá Não Deixa A Marca Muito Forte Não Dá Então Isso Aqui Vocês Vão Tomar Cuidado Que A Tampa Depois A Cabeça Quando Fechar A Tampa A Cabeça Tem Que Tá Aqui Não Que A Perna Tá Aqui E A Cabeça Tá Aqui Oi Lu A Hora Que Eu Terminar Essa A 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 Tem Que Beliscar Ele Todinho Senão Não Consegui Beliscar Mais Me Deixa Esquecer Então Agora Eu Vou Pegar 10 Gramas De Massa Tarde Beta Nossa Tanta Gente Chegando Atrasado Ele Então Ó São Duas Vezes 10 Gramas De Massa Coxinha Leve Leve Apertadinha Vendo Ó Você já fez isso Ane Colocou as pernas Pra trás Ó Vocês vão pegar E vão colar Aqui Assim Não é muito grande Mesmo se vocês fizeram maior Não precisa ser grande Não Porque não é ele que vai deixar O pote em pé Né O pote Já vai ficar Automaticamente Em pé Então E também Não Que vai Colocar Tanta massa Aqui Não Porque Depois Ele Vai ficar Tipo Cambaleando Aqui Nós vamos fazer Agora No final No final No final Nós vamos fazer Um acabamento Embaixo Tá Depois que tiver Sequinho Pode ser Guarda um pouquinho De massa E cobra Embaixo Deixa eu mostrar O meu Ó Vixe Meu Aquele velhinho Ó Ó Tão vendo Como ó Que daqui Dá pra vocês Fazer o palhaço É a mesma coisa Só que deu palhacinho Faz um sapato De palhaço Né Viram Ó Embaixo Tá aqui Esse velhinho Tadinho Então ó Tá lá Né O risquinho Simulando A perna Dele Cuidado Cuidado Pra não Na hora De colar Depois Não achar Que Então a cabeça Cole por último Tá Então aqui Eu vou fazer Assim com Uma Aqui Duas marquinhas Viram Se fosse Os pés Dez gramas Foi Se fosse O palhacinho Seria Exatamente O mesmo Eu tenho Foto do palhacinho Da palhacinha De vários Lá no meu No meu Face Tem um álbum Que tá chamando Que tem o nome Diversos Tá Prontinho Viram Ó Que tá aqui Sobrou Tem que sobrar Bem mais Não é na metade Tá gente Senão fica estranho Porque vai Aqui vai a cintura E depois tem mais Um restinho De casaco Então agora nós vamos pegar Massinha branca E cobrir A tampa Isso aí Quem não tá fazendo junto Eu aconselho que faça Tipo Já cobrir a tampa Já fazer essa parte Depois só pôr a roupa Tá Não faça tudo junto Não Tá Deixa secar Vocês vão usar Bastante massa Agora a branca Lembra que eu falei Que essa Essa aqui Eu fiz a tampa Sabe como que eu fiz Coloquei um Um plástico Né Pode ser um plástico Qualquer Ou coisa E fiz o redondo E afundei aqui Depois quando secou Eu tirei Porque eu Eu não tinha a tampa Do pote A maquilha de azeitona Também acho que eu fiz Desse jeito Porque ele tem que ficar O Ele tem que ter Bastante massa Por causa dos pelinhos E ele tem que representar Que não é um pote Igual ó Num palhaço Eu fiz os babadinhos Né Bom Aqui eu tô Esse é minha 5 cm Eu 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 peguei 35 gramas De massa Tá Mas vamos ver Que que Se dá certo Se eu preciso De mais Ou tirar Bom Eu abro Só assim Redondinho É como vocês Fossem fazer Pote Tampinha Encapada Daquele Babadinho Tá Acho que A maioria Já sabe Fazer Né Só que vocês vão pegar Uma massinha Assim Grossinha Eu passo assim Bem pouquinho A cola Que as vezes Muito Porque isso aqui Não pode Parecer Que é Uma tampa Tá Parecer Que é Um urso Eu não gosto De fazer Nada Assim Que é Só uma Coisa Para Decorar Sempre Eu gosto De fazer Uma Coisa A não Se Que É Topo Do Bolo Né Eu prefiro Fazer Coisa Com Utilidade Ó Vendo Ó Tá Redondinha Não Deixe Quinas Aparecer Então Daí Vocês vão Pegar Uma bola De isopor Do tamanho Que vocês Usaram Para Cabeça Ou Quem tem Um Boleador Grande Né Pode Fazer Com Boleador Grande Grandão E Fazer Um Buraquinho Aqui Que Daí Ó Ó Tá vendo Que ficou Parecendo Que é O Gente Se ele gosta De lixar A tampa Quem lixa A tampa Depois Enferruja Porque Essa Vem Essa Proteção Né Gente Essa Tinta Eles são Pintam Para Proteger Oi Tarde Boa Tarde Minha Chará Ó Ó Daí Eu Vou Até Medir Aqui Ó Vendo Ó Ele tem Que cobrir Tá Igual A O Quem Quem Acho que a Maioria Já fez Pote Quem Começa Biscoito Sempre Faz Pote Né O Pote De Babadinho Ó Ó Tem gente Que faz uns Risquinhos Para aderir Mas Esse Aqui Muita Massa Gente Essa Massa Aqui Não Sai Nunca Porque Ainda mais Quando é De babadinho Ó Quem Faz De babadinho Tem que Tomar Cuidado Para ele Não Grudar Depois Né Então Tá Agora Eu Vou Fechar Bem Aqui Antes De Começar A Riscar Né Eu Vou Deixar No Meu Outro Pote Porque As Medidas São A Mesma Para Poder Secar Pra Mim Não Acontecer Aqui Eu Vou Medir Lá Onde Vai Tá O Rostinho Do Meu Ursinho Né Tomando Aquele Cuidado Que Eu Falei Para Não Ficar Ele Ficar Com A Cara Para Trás Né Eu Peguei 35 Gramas Tá Ele Tem Que Tá Sobrando Massa Ó Como se Vocês Tivesse Feito Aquele De Babadinho Se Fosse Babadinho Vocês Iam Passar A Agulha Né Ou A Pinça Mas Aqui Eu passo Só a Mão Tá Porque Eu Vou Picotar Cabeça Eu Vou Deixar Para Por Último Que Eu Vejo Do Ladinho Certinho Ó Sobrando Tão Vendo Oi Vira Deixa eu Mostrar Do lado Ó Nunca Fez Pode Ah É A Lê Nunca Fez Mesmo Ó A Lili Diz Que O Pote Dela Uma Vez Também Ficou Isso Né A Cara Para China E Os Pé Para Brasil Né Lili Então É Um Cuidado Assim Muito 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 Importante Tá Aqui Tá Vou Deixar Secar Lá No Meu Outro Pote Que É O Mesmo Tamanho Tá Não Ficar Mexendo Nele Então Gente Olha Se Puderem Deixar Secar Depois Passei Um Pouquinho De Cola Só Verinha Eu Normalmente Não Faço Só Um Pouquinho Então Agora Eu Vou Fazer As Vãozinhas Pra Ela Secar Um Pouquinho Tá Se Os Pés Teve Dez Grama Cada Um Ela Ela É Só Pouquinha Coisa Menor Normalmente O urso É Só Vou Fazer Com Sete Cada Um Tá Com Sete Gramas O que 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 Você Nunca Viu Osane Oi Lune Boa Tarde Ai Ani Aqui Vamos Passar As Mãozinhas Coxinha Duas Coxinhas Mede Se elas Estão Igualzinha Dá Uma Leve Achatadinha Leve Tá Ela Tem Que Continuar Gordinha Lá Vai A gente Beliscar Tudo De novo Eu me lembro Quando eu fiz Um pote Lá Com a André André Tem duas Meninas E elas Adoravam Biscuit É Assim Quando tem Menina A possibilidade De gostar De biscuit É maior Só que Dura Que Elas Deixa Rapidinho De gostar Mas Na época A gente Teve Sorte Que elas Adoravam Então Elas Faziam Essa Parte Ruim O Trabalho Sujo Oi Eric Não Filho Fala Ó Daí aqui Ó Marca Lá Aqui Ó Ainda Tá Não Tá Quase Podendo Caminhar Ainda Não Tadinho Ó Deixa Ele Reservadinho Né Agora Vamos Pra Massa Vermelha Então Vocês Façam Uma Corvinha Assim Nele Aqui Porque Eu fiz Os Presentinhos Ó Depois É Só Passar Uma Fitinha Pode Passar Tanto Com A Fitinha Pode Passar Tanto De Massa Como Fitinha De Tecido Tá Nos Presentinhos Que Ele Vai Estar Segurando Porque Ele É Um Urso Noel Né Ai Que Bom Carla Também Nova Aqui Né Ou É A Outra Carla Mudou De Nick Deixa Eu Lumpar Aqui Pegar Agora A Massa Vermelha Nessa É Essa época Do ano A gente Usa Tanto Massa Vermelha Né Vamos Fazer Né Lu Sim Tenendo Os dedos Lá As patitas Adria Ó Mira Sim Sim O que Carla Eu falei Duas Coisas É Fazendo A coleção De Quebrar O braço É O Eric É Cada vez Uma Coisa Ou Já Foi O pé Já Foi O braço Falta Só O nariz Só A parte Do isopor Mas assim Pra fazer Base Ou Mari Pra fazer Uma base De isopor Normalmente Ela enverga Se encapar Só uma Parte Né E se encapar As duas Você tem Assim Que fazer Quando você Tem muita Muita Paciência Porque você Tem que toda Hora Virar Pra um Lado Pro Outro Pro Lado Pro Outro E o Ideal É Colocar Numa Espuma Mas Lembra Que eu Ensinei Uma Outra Base Pra Vocês Né Que é Baratinha Na aula Tira Dúvida Tava Mari Que é Meio mais Barato Que base Acrílica Então Ó Deixa eu Medir Ali O Casaco Do meu Noivo Ai Que bom Gino Eu vou Patentear Minha Massa Portuguesa Porque Agora Eu tenho A massa Portuguesa Que é Minha Criação Também As meninas Tá tudo Gostando E não Tão Me Pagando A Cris A Cris Foi a primeira A testar A Cris Aí De Braga E ela Amou Depois eu vou postar A foto Do Papai Noel Que eu fiz Desse jeito Eu fiz Um Papai Noel Eu só mudo O rosto E a botinha Né Faz preta Tá muito Muito longa Ainda Eu tenho O Acho que eu tenho Umas três Carretilhas E eu nunca Pego Esqueço De pegar Você vai ter Que vir Aqui Gino Esse é O pagamento No encontro Olha Aqui Tá Vocês vão lá Vão medir Que ele vai Ficar Já aqui Ó Porque depois Tem aquela Partezinha Branquinha Né Então ele pode Ficar bem Rente Ao corpinho Oi Alê Alê Mococa Então agora Vocês vão Passar Cola Só Aqui Tá Porque Pra não Ficar Grudado Não Deixar Soltinho O casaquinho Dele Gente Vocês sabem O que fazer Né Tá lá No grupo A Jane Postou E falar Nesca De Jane Você mora Onde Carla Ó Nossa Ficou Grande Vamos pegar Agora Aqui A massinha Vermelha Só Aqui A cola E Vamos Fazer Assim Ó Pode Ter Até Umas Pra Deixar Ele Ficar Um Gordinho Cola Só Em cima Tá Pode Dar Umas Preguinhas Tá Legal Bem Rente A gente Pode ser Qualquer Pote Pode ser Um pote De geleia Também Eu Prefiro O maior Tá Porque Dá pra Colocar Alguma Coisa Dentro Deixa Eu ia Fazer O acabamento Na frente Fiz Atrás Se Vocês Fizer Na frente Vou Fazer Depois É melhor Que Faça Na frente Porque Vai Colocar Aquele Pomponzinho Branco Então Aqui Não Precisa Ter Um Acabamento Esqueci Tá Bom Não Dá Pra Tirar Agora Ó Assim Soltinho Tá Oi Oi Sá Você Tá No Tá Trabalhando A Sá Também Adora Ursos Né Viu Ó Pra Ficar Que nem Casaquinho Mesmo Dá Uma Alisadinha Mas É Legal Fazer Essa Parte Na Frente Tá Que Daí Depois Vocês Vão Ver Por Que Então Agora Agora Né Quem Quem Tá Fazendo Sabe Que A gente Não Pode Fazer Vermelho E Depois Pegando A massa Branca Senão Sempre Sobra Um Restinho Assim Nas Unhas Não Não Já Já Fiz Mas Não Cada Um Pode Fazer Daiane Cada Um Pode Fazer Se Eu Sair Daqui Cai A Aula Tá Se Eu Sair Agora Cai A Aula E Não Fica Salva Normalmente Eu não Deixo É Assim Larguinho Mesmo Tá Ele Vai Fechar Mais Quando Vocês Colocarem O Cinto Não Mas Se Eu Saio Eu Não Posso Dar F5 Ainda mais No Tweet Can O Tweet Can Não Deixa Gravado Fosse No Just É Sim Se Eu Saio Volto É O Mesmo Link Cada Um Tem Que Fazer Igual No Just Aqui Lá Um Rolinho Gordinho A Espessura Que Vocês Quiserem Passam O Rolinho Assim Mas Bem Leve Tá Deixem Gordinho Ainda Então Tá Agora Vamos Começar A Usar O Branco Meu Deus Tatiana Ainda Bem Né Que Antes Tarde Do Que Nunca Passar Colinha Ó Ó Vou Começar Pela Frente Que Na Frente Eu Vou Pôr Aquele Detalhe Zinho Então Não Eu Me Lembro Que Eu Gastei Muita Massa Antigamente A Gente Não Usava Isopor Aqui Por isso Que Eu Falei Deixe Deixe Para Terminar Para Fechar Dentro Nada Senão Daí Vocês Não Precisam Alisar Aqui Esse Aqui Meu Vou Precisar Alisar Gente Acabamento É Tudo Né Então Tá Então Vamos Pegar Que Eu Não Preciso De Massa Ah Lá Os Beliscos Igual Esse Coelho Aqui Que Eu Fiz Eu Me Lembro Que Eu Tava Para Jogar Ele No Lixo Jogar Ele Longe Quando Antes De Terminar Ele Eu Ficava Beliscando 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 Assim Aí Vamos Vamos Pegar Aqui Bem Na Direção Da Perninha Né Cuidado Bem Na Direção Da Perninha Não Vai Fazer Que Né E E E E Colocar Aqui Então Por Isso Que Eu Fale Se Vocês Fecha Na Frente Isso Aqui Daí Depois É O Acabamento Tá Então Tá Vai Lá Belisca 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 E Aqui Bem Acabadinho Aqui No Final Tá Pra Quando A Pessoa Abri O Vidro No Palhaço Eu Nem Usei Bola Antigamente Eu Quase Não Usava Bola Bola De Isopor Mari Mas Se Hoje Eu Fosse Fazer Eu Ia Usar Também A 40 Tá Usar 40 E Usar 30 Gramas De Massa Então Agora Antes De Eu Pegar O Preto Pra Poder Fazer O Cinto Não Acho Que Vou Ter Que Fazer O Cinto Agora Né Porque Depois Como Que Eu Coloco Os Braços Então Como Vocês Vão Fazer Agora Pra Ficar Aparecendo Mais Um Noel Cinturinho Vão Pegar Um Pincel Uma Agulha Ó Por Isso Eu Disse Que Pra Não Deixar A Metade Porque Na Metade Vocês Vão Fazer A Cintura Vocês Vão Marcar Aqui Ó Como Ele Tá Soltinho Então Vai Aparentar Ele Gordinho Marcar Antes De Colocar O Cinto Ó Pode Ser Com Um Pincel Tá Alguma Coisa Assim Retinha Aula Da Era Do Gelo Quando Eu Tiver Encomenda Agora Agora Carly Eu Tô Fazendo Mais Coisa De Natal Porque Eu Participo De Feira Infelizmente Oi Socorro Chegando Agora Ó Daí Se vocês Quiserem Até Fazer Umas Marquinhas Eu Acho Bonitinho Principalmente Vocês Podem Fazer O Papai Noel Do Mesmo Jeito Tá Gente Ó Fazer Umas Marquinhas Assim Né Porque O Casaco Quando Coloco Cinto Automaticamente Ele Tem Umas Marquinhas Ó Veira Ó Ai Ó Mari Se prepare Então Porque Ano que Vem Eu Vou Fazer Uma Exposição Circo Vou Fazer Muitos Muitos Palhaços Muitos Muitos Você Gosta De Palhaços Você Vai Ver Milhões De Palhaços Não Milhões Não Dezenas De Palhaços Porque Eu Vou Fazer Também Bailarina Bichinhos Isso Os Biscoito De Natal Por isso Eu disse Anne Se for Pra fazer Maior Depende do Que a Pessoa Quer Né Se for Pra Colocar Biscoito De Natal É um Bom Pote Maior Por isso Eu expliquei Pra vocês Como vocês Fazem Um Maior Tá Esse Aqui Ó Desse Tamanhezinho Aqui Só Cabe Docinho Gente Ah é Tem muita Gente Que tem Fobia De palhaço Tem até Um nome Né De Isso Eu não Me lembro Mas você Deve Saber Né O que Que É Tá Então Vocês Podem Agora Deixar Terminar Do lado Aonde Vai O braço Eu Prefiro Do lado Tá Gente Mais Olha Bem Ele Compridinho Ele fica Bem melhor Do que Assim Tão Pequenininho Pequenininho Ele fica Gordinho Né Eu Lembro O outro Meu Lá Ficou Bem Compridinho Assim Eu gosto Gostei Mais Pequeno Gostei Muito Assim Não Mas Assim Através De Vocês Vão Fazer Várias Medidas De Vão Fazer Dois Botões Eu Tenho Eu Espero Que fique Gravada Espero Espero Que fique Gravada Se Ficar Gravada Já Fica Agora Quando Eu Terminar Lu Oremos Fazer Dois Botãozinhos Aqui Pois Também Fica Legal Ai Que Bom Você Vai Fazer Também Ingrid Pra Quando Ingrid Quando Vai Ser Sua Encomenda Gente Eu Fiz Quadros De Biscuit De Palhaço Deixa eu ver Acho que Eu tenho a foto Aquelas fotos Que não é Digital Então Qualidade Não Tá Boa Eu Vou Postar Pra Vocês Quando Terminar Aqui Qual Qual Boneca Cabeçuda Hein Socorro Eu Gosto Desse tema Porque Eu Acho Muito Colorido Muito Colorido Eu Gosto Disse Desse Tema Circo Pra Março O meu Também É pro Ano Que Vem Também Ingrid Ó Isso Tati Com essa Idade Fazer Muitos Muitos Ótos Então Eu Peguei Aqui 30 Gramas De Massa Tá Então Cada Bracinho Vai Ter 15 Gramas Tem que Estar O Bracinho Gordinho Aqui Tá Fica Muito Achatadinho Quando O potinho É Pequeno Gente Se Tiver Potinho Maior Eu Aconselho Então Vamos Furar Aqui Pra Colocar Os Bracinho Eu Vou Pegar As Mãozinhas Né Pra Bracinho Não Já Fiz Já Tá Eu Vou Postar Os Quadros De Biscuit Tá Porque Eu Meus Cinco Primeiro Ano De Biscuit Foi Só Quadros Tá Gente Então Vamos Colocar Aqui Vamos Colocar O Outro Esse Aqui Eu Estou Ensinando Porque Eu Mostrei Numa Aula As Minhas Coisas Antigas É Eu Também Quando Acabar Dezembro Agora Ingrid Estou Estou Me Dedicando Só Coisas De Natal E Algumas Encomendas E Depois Eu Também Vou Mudar Meu Foco E Eu Também Vou Me Dedicar A partir De Janeiro Mais Noivinhos Esse Esse ano Consegui Mas Graças A Deus Que Eu Não Consegui Porque Eu Tive Muito Encomenda Eu Acho Que Esse Ano Foi O Ano Que Eu Mais Biscuitei Eu Tava Olhando Minha Máquina Fotográfica Eu Tenho Um Um Cartãozinho Com Quatro Baites Estava Lotadinho E Só Coisa De Artesanato Nenhuma Festa Nenhuma Nenhuma Foto Pessoal Nada Tudo Trabalha Esse ano Eu Você Fez A Magrela De Natal Vivi Que Bom Eu Não Terminei A Minha A 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 Compensação Dona Fabiana Venâncio Só Festa E Fica Colocando A foto De Festa É Show Só Fazer Inveja Na Gente Foi 15 Gramas Para os Bracinhos Ana Então Vamos pegar Aqui Aquela Cabeça Sem Picotar Ainda Né Que Ela Tem Que Ser Picotada Gente Ó Não Posso Esquecer Porque Se Eu Não Picota Agora Põe Não Dá Mais Nossa Parece Que Ficou Pequena Essa Cabeça Não Ainda Bem Que Tem O Gorro Né Tô Achando Que Ficou Pequeno Vou Aumentar Um Pouquinho Quanto De Más Que Eu Coloquei 30 Né Vocês Colocam Um Pouquinho A Mais Colocam 40 A Bem Que Eu Não Picotei Atrás Tem Não Tem Será que vai o gorro Depois Né Não Sei se eu vou precisar Colocar um pouquinho De massa Mais Opa Caiu Isso Foi 30 Foi Não Foi 30 gramas Para os Dois 15 Para cada Isso Tati Peraí Gente Que Eu vou Dar Uma Aumentadinha Aqui No Meu Urso Sim Vocês Colocam 40 Gramas Tá Eu Não gostei Achei Que Ele Ficou Com A Carinha Muito Pequena Mesmo Que Vai O gorro Porque O outro Eu fiz Grandão Né Acho Que Eu Usei Bola 60 Aquele Outro Lá Eu Não Tenho Medida Tá No Escuro Por Que Ah Da Magrela Você Vai Fazer 30 Daquela Magrela Gente Eu Tenho Uma Magrela Aqui Pequenininha Eu Tenho Que Fazer Um Monte Também Cabeçudinha A Socorro Falou A Cabeçudinha Que Eu Ensinei Eu Fiquei Pensando Que Cabeçudinha Que Eu Ensinei É A Magrela A Minha Tampa É De Papinha Tati Não É Assim De Rosca Não Que Ela É Um Pouquinho Mais Solta Eu Não Sei Como É Do Brasil Porque Eu Nunca Dei Papinha Para Ninguém No Brasil Bom Aumentei Um Pouquinho Aqui A Cabeça Do Meu Mesmo Que Vai Gorro Aí Fique Seca Escurece Tão Rápido Né Gente Ó Mesma Massa Isso Agora Eu Gostei É Mesma Massa Depois Vai Ficar Tudo Igual Tá Gente Vai Ficar Essa Gorro Tão Com Tanta Massa Né Então Vamos Colocar Aqui O Bracinho Medir Né 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 Tango Tango Sem� Então, eu vou colocar os presentinhos na mão dele, tá? Depois que eu tiver pronto esses presentes. Vou colocar a fitinha, mas é opcional, tá? Então, agora eu vou medir aqui a tampa. Aqui tem que ficar bem rente pra tampa caber, tá? Medir a tampa. O meu encaixa, mas ele rosquei um pouquinho, Tati. Bem pouquinho, não aqueles que tem que rosquear bastante. Eu acho que agora ficou um tamanho legal, porque vai o gorro. Ó, tá assim essa diferença de cores, por causa do... Tá molhado, né? Bom, agora eu já posso passar cola. Vocês façam isso por último. Deixar assim, viradinho. Tchau. Tchau. Oi? Pera, filha, agora eu não posso, meu anjo. Bom, tô com 30 gramas aqui pro gorro, tá? Mas o gorro também pode ser menor, tá? Aqui, um rolinho. Abri aqui, né? Não esquece que vai aquela partezinha branca, tá? Então, coloca aqui. Dá um cortezinho, uma marquinha aqui. Uma, duas e vira onde você quer. Fala português e alemão. Mário e Eric. Os dois. Bom, agora... Depois eu vou picotar todo o meu, tá, gente? Nel Rodrigues, nunca ouviu falar desse Nel Rodrigues. Você apertou a tampa, senão quando aperta vai sair na direção dos botões. Não, eu vou tirar depois que eu terminar aqui, tá? Ô, Iara. Ô, Ira, né? Vou tirar ele daqui. Não vou deixar secar assim, não, tá? Vou deixar ele secar em um outro pote. Tá? Porque eu tenho medo que cola. Só pra vocês verem. Eu gosto de deixar ele secando em um outro pote do mesmo tamanho. Pra não correr o risco de colar. Claro que não, Alari. Quando é criança, a criança aprende vários idiomas com muito mais facilidade. Ele fala inglês, ele fala francês. E agora ele tá aprendendo italiano. Pra adulto é mais difícil, mas pra criança é muito fácil. E ele não confunde comigo só português, com o pai só alemão. Com a tia só inglês. Ó, tá soltinho meu, tá? Depois ele vai... Vocês vão deixar ajeitando. Que não vai... Vocês sabem que vai diminuir isso aqui, né? Mas assim, com os bracinhos em soltinho, fica estranho, gente. Faça alguma coisinha bonitinha. Ele assim. Com o presentinho. Tem uma raiva de mexer com massa branca e depois, antes de ter mexido com outra cor. Sempre fica um... Um restinho. Não é... Não é... Não é que tipo assim que é inteligente, Mária. Porque... É a circunstância, né? Eu acho que acontece isso com a maioria das crianças que tem o pai em uma nacionalidade e a mãe na outra, né? Aqui, ó. Essa orelha eu vou ter que fazer de novo, porque eu acabei amassando ela. Isso. Vai bastante massa, né, Rogélia? Mas... Mas... Fica lindo, né? Ó. A Adri tá falando que eu tinha que ser professora de idiomas. Eu fui de português já quando eu cheguei aqui, Adri. E eu sou tradutora. Eu já fiz algumas coisas de tradução aqui. Mas isso é só um passatempo quando precisam. Mas pra criança é bem mais fácil, gente. Vocês nem imaginam. Pra adulto é muito mais difícil. Então, quando vocês... Quem tem a oportunidade de colocar o filho em escolinha de inglês ou de outras línguas quando ele é pequenininho, coloque. Que ele nunca mais esquece depois. Depois eu vou fazer outra orelha, porque de tanto eu apertar ela, ela tá estranha. Porque a gente vai pegando, né? E aí E aí E aí E aí E aí É o mesmo caso desse espelhinho aqui. Se você faz de um lado e pega do outro É, também tem isso, né? O interesse da criança. O Eric, ele tem interesse em idiomas. Nossa, daí você tem que pôr... Vem lá no grupo, Alê Tem que ver quanto você gasta Porque não é todo mundo. Às vezes Eu sempre me baseio Sabe como que eu me baseio muitas vezes com preço? Com o site do Brasil Eloset Lá tem de tudo, né? Né? Então você... Ah, Denise! Claro que tem, Denise! Tem muita coisa Qual que é o idioma mais difícil na sua opinião, Tati? Você colocou a minha opinião O idioma mais difícil Eu demorei pra aprender Mas não colocou qual idioma Eu, pra mim Eu tenho certeza absoluta Que a... Que a língua mais difícil de aprender é o alemão Absoluta eu tenho Eu acho que o... Ponto, ó Mas eu não vou deixar assim não, tá? Porque eu acho que fica feio com os bracinhos soltinhos Ó, que fofinho Se ele estiver carregando um monte de presente Assim, cheio de presente na mãozinha dele Coloquei 30 gramas no gorro, tá? Então, mas aí não deixam assim não Só... Só... Então, agora tem que tomar cuidado Pra não colar essa parte no outro Eu gosto de deixar assim E colocar em um outro vidro Às vezes até eu coloco Um... Um pedacinho de papel De papel toalha Ou... Como que chama? Manta acrílica, né? É a mesma coisa quando faz de babado, né? Pra não... Depois ele encolhe E pode grudar E você não consegue mais Deixar ele normal Então, daí vocês vão fazer, né? Um pontinho lá no olhinho No narizinho também Um brilho O meu safado já foi embora faz tempo já Só dá pra me ensinar Que eu tenho encomenda mesmo Infelizmente, ô... Carla Ó... Ixi... A gente aperta, né? Quando tem esse negócio de picotar Ó... Acabei apertando esse aqui Então, deixa assim Secar assim O jeitinho Que não vai secar Não deixa ele secando aqui, tá? Não deixa ele secando aqui em cima Porque depois ele vai grudar O meu já grudou alguns Mas eu peguei e fiquei pra mim, né? Ímã Ímã Nossa, se tem uma coisa que eu nunca fiz Desde que eu morei na Alemanha Foi ímã Quando eu comecei o biscoito Eu fazia muito ímã, né? Mas aqui na Alemanha Eu acho que... Não, pode... Eu não posso falar ninguém, né? Porque eu não conheço a casa de todo mundo, né? Mas eu acho que 90% das casas Ninguém tem geladeira de pôr ímã Sabe assim? A geladeira segue o armário, né? E a geladeira tá dentro de uma das portas de armário Até meu zima que eu tenho Da Emília Que eu gosto tanto Tá no meu fogão Mas vocês podem seguir, sabe o que? O passo a passo dos chaveiros Foi ensinado tanto chaveiros bonito Grande Ó, eu vou postar a foto Finalmente, Nandinha Das corujinhas, tá? Eu fiz Ixi, agora, né? Pra eu... Eu não posso esquecer o rabinho, né? Porque eu sempre esqueço Vocês sabem, né? E vocês não me lembram Então, ó Vamos picotar Vou picotar tudinho, né? E depois vocês põem um rabinho aqui, né? Potinhos de acrílico Eu gosto Eu também aqui na Alemanha Eu tenho alguns potinhos de acrílico Mas eu... O bom do potinho de papinho Eu não sei, né? Porque eu acho que no Brasil Agora tem gente que vende, né? Mas aqui pra mim é no 0800 Então... O... O lucro é maior, né? Os potinhos de geleia também Essa também Essa também Na Itália também Eu já vi que ninguém usa imã Não tem onde usar, né? Apesar que tem aquelas... Aqueles adolescentes Que eles têm uns quadrinhos de recados, né? Daí eu já fiz uma vez Uns cupcakes de imã Que encomendou uma menina Eu vi, Ingrid Que coisa mais fofa Eu vou fazer uma boneca daquela sua Pra mim colocar numa caixinha E falar nisso Eu ainda não terminei minha bailarina lilás Porque eu não tenho fita lilás Preciso comprar E vou fazer também a bonequinha da Ingrid lilás Gosto tanto lilás Ó, já picotei quase tudo É o mesmo preço do Brasil As balancinhas daqui Eu acho Não, eu acho não Pelo que eu vi, é, né? Tem de todo o preço Cadê Nandinha? Tá aí, Nandinha? Tirei a foto finalmente, Nanda Ai, ó Picotei tudinho Deu tempo Porque se eu não picoto agora Depois eu esqueço Daí pronto É um abraço Já foi Vai ficar um lado liso Outro picotado Fica estranho, né? Ó Deixa eu arrumar aqui E agora vai faltar pra mim O acabamento aqui embaixo, tá? Vocês vão colocar a mesma massinha, né? Pra deixar retinho Porque senão aqui fica um pouquinho maior Ele vai ficar Cambaleando Então ele tem que ficar retinho embaixo Pra não ficar cambaleando Bom Eu vou ter que arrumar aqui Minha orelha também Porque eu fiquei apertando ela Não, ali na Lili Tem mais barata Tem no Mercado Livre A balancinha A balancinha Não tem? Eu vejo sempre as meninas colocando Vocês viram o grito, né? Quem que... Quem que marcou o gol, Eric? Quem que marcou o gol, filho? Pronto Pronto Agora eu não relo mais nessa orelha Acho que foi Gente, sabia que as únicas pessoas que gritam quando faz gol aqui na minha cidade são meu filho e meu marido? Eu não vejo ninguém Só os dois Aqui, ó Aumentei essa orelha minha, né? Pra ficar um pouquinho Porque também eu aperto ela toda hora, tadinha, né? Isso Agora sim Mas não ponha a tampinha agora Que senão ela cola Experiência própria Então, faço os presentinhos Vocês podem fazer Se for fazer o maior Vocês vão cortar um quadro Um retângulo De isopor e encapar Se for fazer pequenininho Vocês só Façam de massinha Sabe? O isopor encapar Ou pode encapar até com papel de presente Igual eu fiz a malinha, gente Rosimei? Aqui 11 euros no China Onde que você tá, Rose? Hein, Rose? Que país que você tá daqui? Então Tá aí Com papel de presente Também E Que daí fica parecendo um presente de verdade Mas encapa o isopor Pra economizar um pouquinho de massa, né, gente? E o Eu vou deixar o rostinho assim Deixa eu virar um pouquinho O outro eu deixei de ladinho Ficou mais bonitinho Fica mais mimosinho Tá? Pode tá segurando o presentinho Pode tá só assim Com um jeitinho carinhoso Como vocês querem, tá? É tipo É a ideia Igual a Ingrid também Ela deu as bonequinhas Tem gente que fez diferente Mas não Não menos fofo, né? A gente dá a ideia A pessoa usa a criatividade E olha como tem gente criativa lá, hein? No nosso grupo, hein? Bens a Deus Eu vou colocar depois a foto do Papai Noel Que eu fiz do mesmo jeito Então, ó Vamos colocar o Uma coisa que falta É Muita gente olha E não vê que é pote Isso é que é legal, né? Porque daí vê um urso lá Vestido de Natal Vai comparar Tem um urso no I-99 Não Daí você fala É um pote Porque quando tem utilidade A possibilidade de vender mais É maior, né? Quando tá numa caixinha Quando tá no Aqui Vamos colocar um Ainda mais pro Natal Que a pessoa dá de presente Pode dar pra uma criança De presente Com bombom Com balas Pra uma senhora Guardar na cozinha Porque daí ela já tem o doce E decora, né? Aqui, ó Depois vocês pintam de douradinho, tá? Essa O meu não cabe assim muita coisa não Esse tamanho Acho que cabe mais de docinhos Mas tá na Espanha, Rosa? Você tá no grupo? No grupo das que moram no exterior? Se não tá Me escreve lá Pra eu não te colocar Ixi, cara Vamos ver isso lá no grupo, tá? Porque isso aqui fica gravado E vai pro YouTube Que os clientes podem ver também, né? Então, ó Eu vou deixar o meu secar desse jeitinho Vou capar meus presentinhos Não deixe assim Comum, tá? Faça uma coisa bem fofa E aqui eu vou colocar num potinho É mesmo Sua feira, né, Lê? Eu lembro que você falou da sua feira Na feira fica legal Chama atenção Daí você pode fazer dois Um deixa aberto Pra eles verem aqui E põe umas balinhas Põe umas balinhas bem baratinhas Então tá, gente Então era só isso Então, ó Esse aqui é o outro, tá, gente? É um outro que eu fiz Mas eu vou deixar secar nele, tá? Não esqueçam de deixar secar na posição certinha Se puder passar um papel aqui Ou uma manta acrílica Ó O palhacinho É a mesma coisa Vocês encapam Esse aqui é um potinho de De azeitona Né? Só que daí Eu fiz o O bolso Pra colocar alguma coisa dentro Deixar na cozinha Tadinho Tá até desbotado Porque tantos anos que ele tem Ó Daí o rostinho Vocês também escolhem Mas é o mesmo jeito Colocado na tampa, né? Isso Não O rapinho Eu vou colocar também Eu tava terminando de picotar, Anny Mesmo jeito, gente E exatamente o mesmo jeito Só muda o formato Do pote É esse coelho Aqui, ó Que é um potinho Que ele é assim Já o jeitinho do corpo Porque não adianta modelar E colocar muita massa, né? Que gasta demais Então já é um Um pote assim Tá? E aqui a cabeça Eu coloquei meia bola Do tamanho da tampa Colei meia bola Do tamanho da tampa, ó É a tampa, né? E aí eu colei meia bola Ó Isso aqui também Eu lembro quando eu fiz Que tinha umas amigas Que fez também Tem uma que na hora de rosquear A cabeça ficou assim Igual naquele filme Do exercício Na Pásco eu vou fazer um, tá, gente? Vou procurar um pote Que fica assim Meio gordinho Eu vou fazer uma coelha, tá? Tomara que eu encontro Então, gente É só isso Então, sábado A gente tem a outra aula Que é da Do Aqui, ó Um rabinho Vocês não esqueçam, tá? Eu Eu O acabamento embaixo Vocês podem fazer no final, tá? Depois que estiver bem sequinho Que daí vocês deixam ele assim, ó Secar E faz o acabamento O que você passou no branco do coelho? Passei nada É verdade Essa aqui era a massa antiga Que nem existia branqueador Na época Oani Nem existia branqueador Era só um branco Com... Verdade, Simone Era só um branco normal Com tinta óleo Passei nada E picotei ele, né? Mas é verdade, Sônia Porque daí você vira assim Então, tome muito cuidado Coloque a cabeça só no final, tá? Então, gente Só isso Então Pois é Vamos ver lá Outros potinhos depois E usem a criatividade de vocês, tá? Fiquem com Deus Torcendo Dedinhos cruzados Pra que ficou gravado, tá? Então, beijos